Estamos aqui no último dia de parques na Universal, foram oito dias de parques, conhecemos todas as atrações que foram indicadas, a viagem foi maravilhosa, deu tudo certinho, então eu queria agradecer ao Viajando Disney. Obrigado! Gente, que carinho mais gostoso! Alberto, muito obrigada! Você não tem ideia a satisfação que me dá saber que Viajando Disney está ajudando as pessoas que vão para Orlando, dando dicas, dando algumas informações, eu fico muito contente. Então, Alberto e grupo, ó, obrigada pelo carinho, eu fiquei muito contente. E agora, gente, eu queria compartilhar duas dicas que o Alberto deu quando ele retornou da viagem. Uma, fila single rider. A fila single rider é a fila que você vai só, você entra porque você sabe que você vai sozinho no brinquedo. Nem sempre a gente consegue reservar fastpass para todos os brinquedos que a gente quer, então a fila single rider é uma boa opção. Mas o que ele falou a respeito da fila? Ele estava num grupo grande, então ele ia com todo mundo na fila de single rider, sabendo que ele corria o risco de ir sozinho na atração. Porém, ele disse que na maioria das vezes ele conseguiu ir com o grupo todo junto. Então, olha que dica legal, gente, você ganha tempo de fila e ainda tem a chance de, mesmo sendo single rider, ir com todo mundo que está no seu grupo. A segunda dica que ele deu foi com relação aos restaurantes. Ele disse que muitas vezes ele decidia ir no restaurante dentro dos parques na hora e aí ele tinha que pegar a fila para entrar. Ele não fez reserva, então tem que pegar a fila. E aí o que ele fazia? Ele pegava a senha, perguntava mais ou menos uma estimativa de hora que ele ia entrar no restaurante. Nesse meio tempo, o que ele fazia? Ao invés de ele ficar parado na fila do restaurante, ele ia fazer uma atração ali próxima, mais ou menos com o tempo que ele ia ficar parado na fila. E com isso, gente, ganha tempo. Você não fica ali cansado, parado, numa fila de restaurante. Então, estão aí as duas dicas que o Alberto deu. Alberto, obrigada, muito obrigada mesmo. E eu peço para você, se você estiver usando as dicas do Viajando Disney na sua viagem e você estiver curtindo e dando certo, manda seu vídeo para mim que eu publico aqui com o maior prazer. Então, gente, um abraço. Até a próxima dica. Mande sua dica para mim. Tchau, gente! Obrigado!